Eu pensei Eu fui tão tolo que pensei Depois de tanto que te amei Fosse jamais a me deixar E me enganei Mas eu sei Não vai ser fácil esquecer Meu jeito louco de fazer Você gritar de emoção E de prazer se mordir Pois outro igual não vai encontrar De compaderte pra te amar E seu desejo saciar E vai querer voltar Vai, vai, vai voltar Estou a esperar Será Te amo demais A nossa história A nossa história não acabou Quero ouvir A tua voz dizendo alô Sentir teu cheiro, teu sabor Meu amor Meu amor Eu vou guardar Pra te entregar Se iludir Pois outro igual Não vai encontrar Não vai encontrar De compaderte Pra te amar Seu desejo saciar Seu desejo saciar E vai querer voltar Vai, 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 vai voltar 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 Vai, 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 vai voltar Vai, 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 vai voltar Vai, 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 vai voltar Vai, 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 vai voltar Vai, 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 vai voltar Estou a esperar Te amo demais Te amo Te amo